Boa noite, amigos. Estou muito agradecido por estar aqui hoje à noite novamente. Só deixe seu trabalho. Eu acho que vai ao redor de quatro horas. E então eu tive... nós fomos visitar mais alguns amigos e chegamos de volta às sete e cinco. Tivemos que vir para cá. Por isso estou tendo, de certo modo, que procurar um texto ainda, irmão Neville. Porém agora, acabaram de ligar com um pedido de alguém em Chattanooga, Tennessee, um ente querido que foi acidentado três semanas atrás e ainda se encontra inconsciente e pede oração aqui, da igreja. E... sim, irmão? Certamente que pode, irmão Neville. Venha. Sim, senhor. Nós estávamos... nós estávamos falando de Melquisedeque, quem era ele? E ainda não chegamos a terminar. Porém, quem sabe da próxima vez que vier, possamos continuar a partir dali, ainda no livro de Hebreus. Porém, hoje à noite, nós abrimos no livro de Daniel, e vocês com suas Bíblias abram em Daniel 12. E nós vamos ler um pouco a partir daí e falar, talvez, sobre alguma coisa da palavra de Deus do livro de Daniel. Agora, Daniel era um dos... era o profeta que foi levado de Jerusalém até a Babilônia, no transporte da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Ele era jovem quando foi para a Babilônia. Não havia muitos deles que ainda mantinham firme a grande fé. Eu gosto de Daniel porque ele tinha proposto que, em seu coração, quando ele foi para a Babilônia, que ele ia permanecer crente, e que não se corromperia com os manjares do rei e assim por diante. Agora, a verdadeira coisa que Daniel era, o profeta para os gentios. Daniel viu toda a era gentia surgir e cair. Ele foi o primeiro a ser, nós chamamos, o profeta gentio. Ele mesmo não era gentio, porém, ele viu a dispensação gentia desde o começo até o fim, na cabeça de ouro, e culminando nos pés de ferro e barro. E, enquanto estava ali, propôs em seu coração que ele não se contaminaria com os manjares do rei e com as questões do rei. E um outro grupo de irmãos, chamado Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam ali com eles, os quais não eram profetas, porém, crentes. E eles também fizeram um propósito em seu coração. E então, quando aqueles quatro crentes se reuniam, eu imaginaria que, muito frequentemente, eles tinham reuniões de oração juntos. Do mesmo modo que nós fazemos, nós nos reunimos porque temos coisas em comum, você sabe, há um antigo lema que diz Cada qual com seu igual. E esse é um antigo provérbio, melhor dizendo. E isso também é uma coisa muito boa. Cada qual com seu igual. Não estão vocês felizes por isso? Seguramente, cada qual com seu igual. Não muito tempo atrás, eu me encontrava numa reunião onde havia um homem discutindo algo. E ele disse, bem, ele estava falando das almas que foram para a prisão, estavam em prisão, para as quais Jesus foi pregar, depois de sua morte. E esse homem que estava falando, disse, bem, o que vocês acham disto? E um irmão colorido se levantou e disse, bem, isso é apenas o que a Bíblia dizia. Ele foi e pregou as mãos que estavam em prisão. E esse homem que estava falando, disse, bem, o que vocês acham disto? E um irmão de cor levantou-se e ele disse, bem, isso é exatamente o que a Bíblia disse. Ele foi pregar para as almas que estavam em prisão. Então, o que você acha que foi? Eu disse que eram as mãos que não se arrependeram. E o longo do dia de Noé, enquanto o arco estava sendo preparado, como a Bíblia dizia. Disse, o que você acha que foi? Disse, foram almas que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada. Exatamente como a Bíblia disse. Ele disse, não, disse, isso é esta igreja pregando para aquelas pessoas pentecostais que estão nestas denominações e tudo mais, tirando-as da prisão. Ele disse, agora, olha aqui, irmão, ele disse, pentecostais nem mesmo foi mencionado aí, ele disse isso. Ele simplesmente disse que ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão. Logo, eu disse, amém, isso é correto. E o ministro olhou para mim e disse, cada qual com seu igual. Eu disse, irmãos de fé igualmente preciosa, crendo exatamente no que a Escritura diz que é a verdade. Daniel tinha três companheiros assim que estavam com ele. Você sabe, e é bom, quando você está longe de casa, encontrar alguém que esteja com você, alguém que fique ao seu lado, um amigo verdadeiramente bom. Oh, meu, em terras estrangeiras, quando você encontra alguém que deseja ser seu companheiro e o ama e fica ao seu lado. Isso vale tanto, especialmente um estrangeiro. E estes irmãos foram levados embora de sua cidade e a cidade deles foi queimada e todos os seus vasos e as coisas tantas de Deus foram levadas para a Babilônia. E foram colocadas na casa do tesouro do rei Nabucodonosor e eles haviam levado um grande, grande rei gentil. Agora, se Deus permitiu isso, que a cidade deles fosse queimada, sua igreja queimada e fossem levados para a cidade, foi porque eles haviam se afastado de Deus. Porém, ele ainda tinha um crente sobre o qual ele podia colocar suas mãos e dizer, este é meu servo. Deus sempre teve uma testemunha em algum lugar. Ele nunca fica sem uma testemunha. Não importa, às vezes chegava a ser apenas um. Mas ele sempre teve alguém que ele podia colocar suas mãos e dizer, este é meu servo. E ele vai fazer o que eu lhe digo. Agora, nós gostamos disso. Notando então que, quando esses irmãos estavam lá, eles foram testados. Muito belo exemplo do que um verdadeiro crente, quando ele verdadeiramente aceita o Senhor Jesus como seu salvador. Ele sempre é testado. Satanás permanece no negócio de teste. E isso somente acontece para ajudar você. É para o seu bem. Todo filho que vem a Deus deve ser testado, disciplinado, açoitado. Em outras palavras, dar uma pequena surra, correção. E se Deus nos dá disciplina e não podemos suportá-la, então nos tornamos filhos ilegítimos, e não os filhos de Deus. Agora, um homem que verdadeiramente tenha seu rosto voltado para o céu, não importa o que ocorra aqui na Terra. Ele ainda fica com seu rosto voltado para o céu. Seus amigos talvez o deixem, sua família talvez o deixe, seu pastor talvez o deixe, porém há um que não o deixará. Esse é Deus. E quando você está decidido, eu gosto disso. Daniel havia queimado todas as pontes detrás dele. Ele não estava planejando mais voltar. Ele não estava observando o rastro que deixava. Ele estava olhando, esquecendo aquelas coisas as quais estavam no passado. Ele avançava para o alvo da soberana vocação. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo. Isso é o que a igreja deveria estar fazendo. E como eu noto, Deus permitiu a Satan a dar o teste. E tudo, eles testaram-lhe por um fogo. Eles testaram-lhe também por um leão. E em qualquer instante, Deus os trouxe mais do que a victória. E como eu noto, então, Deus permitiu Satanás dar-lhe o teste. E, ó, eles os testaram pelo fogo. Eles os testaram também através da cova dos leões. E a todo instante, Deus fazia que superassem mais do que vitoriosos. Muitos são os testes do justo, mas Deus o livra de todos. Quão maravilhoso isso é! Como agradecemos por isso! Provas, tribulações, testes, tudo contribui para o bem. Depois de um tempo, Deus pode ver, então, que Ele pode colocar sua confiança em você. E, então, Ele fará grandes coisas por você. Agora, nós verificamos, então, que Daniel tornou-se um instrumento na mão de Deus. Agora, nós verificamos, então, que Daniel tornou-se um instrumento na mão de Deus. Enquanto ele estava longe de seu próprio povo, fora de sua própria cidade. Longe de sua própria igreja. Numa terra estranha, Deus o usou. Agora, você pode estar longe de tudo quanto você possa estar. Você pode estar longe de todos os seus entes queridos. Ou você pode estar longe de sua igreja. Porém, mesmo assim, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode usá-lo para dar testemunho. Ou para qualquer coisa que Ele deseje usá-lo. Lindos exemplos! A Bíblia está tão cheia dessas coisas em todo lugar que você abre. Vocês não gostam de ler a palavra? Oh, eu simplesmente a leio às vezes e choro. Aqui há alguns dias atrás, eu estava lendo ali dentro, na sala, e eu simplesmente tive que sentar e chorar como criança. Eu me levantei e andei em volta da cadeira, coloquei minha mão sobre minha cadeira, olhei para minha Bíblia novamente. Eu simplesmente chorei. Fui em volta da cadeira novamente, olhei para ela novamente. Eu pensei, oh Deus, ali dentro há vida eterna para cada homem ou mulher que ouse colocar sua confiança nisto e crer nisto. Vida eterna. E ele disse, examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai a escritura, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, que nós sejamos guiados então. É a luz que segue o caminho que nos leva de vitória a vitória. Agora, antes que você possa ter uma vitória, tem que haver uma batalha. E se não houver batalhas, não há vitórias. Então, nós estamos agradecidos pelas batalhas e o tentamento, e Deus nos deu a oportunidade de ter vitórias. Oh meu, não vai fazer isso um pouco melhor agora? Por isso, deveríamos estar agradecidos pelas batalhas e pelos testes, e a Deus, dando-nos a oportunidade de termos vitórias. Oh, que coisa! Isso não faz você sentir um pouquinho melhor agora? Está vendo? A batalha vem, alguém dizendo algo mal a seu respeito. A enfermidade vem em você, talvez Deus lhe dê essas aflições leves para que ele possa curá-lo e mostrar seu favor a você, deixá-lo ver o que ele quer dizer com isto. Ele o ama. A antiga história de pastor que era contada lá em Jerusalém, nas Terras Santas, de um pastor que estava carregando uma ovelha, e ele disse, Por que você está carregando? Disse, ela está com a perna quebrada. Disse, como ela fez isso, caiu de um rochedo íngreme? Disse, não, eu quebrei sua perna. Ele disse, você era um pão cruel para quebrar a perna quebrada. Não, eu amei. Ele disse que estava indo para o ar e eu não conseguia fazer isso para mim, então eu quebrei a perna quebrada. Então eu poderia dar uma tensão extra para que ela me amasse e me seguisse. Ele disse, ora, você é um pastor cruel quebrar a perna dessa ovelha? Disse, não, eu a amava. E disse, ela se desviava e eu não conseguia fazê-la obedecer-me. Então quebrei sua perna para que eu pudesse dar de atenção a mais, para que, então, ela me amasse e me seguisse. Às vezes Deus tem que nos deixar sucumbir apenas um pouquinho na saúde, para nos dar um pouco mais de atenção, para nos colocar sobre seu colo, para nos aconchegar ao seu seio. Quando o médico diz que nada pode ser feito, então ele nos toma em seu seio e diz, veja, eu o amo, vou deixá-lo ficar curado. Está vendo? Oh, isso não faz a vida um pouquinho melhor? Oh, ele é tão grande, ele é um pastor maravilhoso, não é? Não se admire de Davi dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E como ele nos guia mansamente a águas tranquilas e refrigera a sua alma, e faz os nossos cálices transbordarem e nos unge na presença do inimigo. Você já foi ungido na presença do inimigo? Só para testificar a sua cúpula que está borrada, você sabe? Só para que maravilhoso é ser anonchado na presença do inimigo. Você já foi ungido na presença do inimigo? Agora, note, então, Deus tomou o rei Nabucodonosor e fez dele um instrumento em sua mão. E quando o rei Nabucodonosor morreu, o rei Nabucodonosor morreu, depois que ele tinha, a grama cresceu, seu cabelo como leão, ou como penas de águia. E as unhas de seus dedos, como as garras da águia, e assim por diante. E Deus teve que fazê-lo saber quem era o verdadeiro rei. Depois de sua morte, Belsazar, seu neto, o sucedeu. E então, ele foi mais ímpio do que o rei Nabucodonosor. E uma noite lá, eles tiveram uma enorme festa. Eles chamaram todos os seus magistrados e todos os oficiais para uma grande farra. E enquanto eles estavam tendo esta farra, eles foram e gritaram e tomaram os vasos, os santos vasos de Deus, apenas para zombar de Deus e beber um vinho para seus deuses, um brinde, nos vasos do Senhor. Agora, é permitido que alguém vá até certa distância, porém, há uma linha de separação entre a vida e a morte. Você nunca deve cruzar isso, está vendo? Você pode seguir com a sua pequena insensatez por um tempo, porém, é melhor você saber onde está a linha. O Senhor já o advertiu em alguma coisa? Ele faz para todos nós, pegando as reis de cheque e está longe agora. Então, você melhor ver o que você está fazendo agora. Se você está passando por essa linha... O Senhor já o advertiu em alguma coisa? Ele adverte a todos nós, puxa as rédeas da advertência, diz, agora chega. Então, é melhor você observar o que você está fazendo, daquele momento em diante, se você está pisando do outro lado em direção a essa linha. E naquela noite, quando Deus puxou as rédeas para diverti-lo, e ele não quis dar atenção. Vai, traz os vasos do Senhor, começa a beber vinho e um brinde ao Deus deles. Então veio uma mão do céu e escreveu na parede, Mene-mene tekel ufarzin, significa, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Ninguém pôde interpretar isto, estava em línguas estranhas. E havia um homem ali, que tinha o dom de interpretação, Daniel. Então ele vem e interpreta e diz ao rei o que aconteceria. E ali, o Deus destruiu aquela nação. Babilônia. Enquanto Daniel estava ali, ele tinha grandes visões e escreveu a respeito delas. Para esta grande consolação que temos hoje, sabendo e colocando em ordem, o fim do reino gentio. Note quão perfeito. Apenas compreenda bem agora. Ele havia visto primeiro a imagem de pé no campo, quando ele interpretou o sonho do rei. Ele era um homem espiritual, ele tinha sonhos, tinha visões, interpretava sonhos. Deus estava com ele e todos sabiam disso também. E quando ele teve a visão, a cabeça de ouro, e o peito aqui de prata, e as coxas de latão, e os pés de ferro, note, cada reino se tornava um pouco mais duro. O reino do rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Ele interpretou isto, disse-lhe precisamente como aqueles reinos sucederiam um ao outro até o fim. Então, note, do ouro é o mais macio, prata é o próximo, logo latão é o próximo, logo ferro é o próximo, mais duro, mais duro, mais frio, mais distante. Note, então, no meio de tudo isso, Daniel contemplou a imagem até a pedra ser fendida da montanha que foi cortada sem mãos. Ela rolou contra a imagem e a quebrou e a fez como trigo na eira de verão, e os ventos afastam. E a pedra cresceu formando uma grande montanha que cobria toda a terra e o mar. Isso era a vinda do Senhor Jesus, a qual está agora próxima. Ele segue adiante. Quando ele estava junto ao rio, um dia, ele entrou num transe e teve uma visão. Muitos daqueles que estavam com ele, eles não tiveram a visão, pois foi dada somente a Daniel. Você está vendo? Alguém pode ficar bem próximo a você e ver coisas que você não pode ver para salvar a sua vida. Isso é correto. Alguém disse, eu não creio nisso, eu nunca vi nada. Porque não era para você ver. Aqueles que iam com Paulo quando Paulo foi derrubado de seu cavalo e teve de cair por terra e espojar como estava por terra. Nenhum deles ouviu aquela voz ou teve aquela visão. Paulo viu isto. Nenhum deles viu a estrela que cruzou cada observatório, a não ser os magos. Muitas coisas dessa maneira Deus designou certas pessoas para verem e outras não podem ver. Oh, gosto demais disso. Quando Deus em sua infinita sabedoria predestinou ou pré-ordenou certas coisas para acontecerem, poderia acontecer a pessoa sentada bem próxima a você e você não saber nada a respeito. Veja a Datã, quando Elias estava em Datã e eles estavam todos rodeados ali pelos forasteiros que vieram, o exército sírio, procurando Elias, o profeta. Pois quando eles começaram a verificar que toda vez que os sírios vinham até Israel para guerrear, ora, os israelitas preparavam emboscadas para eles. E assim o rei da Síria os convocou e disse, Agora, esperem um minuto, quem é por nós e quem é por Israel? Disse, alguém em meu grupo é um espião que está indo dizer a Israel exatamente aonde nós estamos indo, pois eles estão sempre ali esperando por nós. E um homem que tinha um pouco de espiritualidade, ele disse, Não, meu pai, porém é o profeta Elias, pois ele sabe em seu quarto o que vais fazer a seguir. Amém! Oh, quando os poderes atômicos começarem a estremecer, eu estou feliz que a palavra de Deus tem nos dito aonde ir. Corram para a rocha, Cristo Jesus! Cada homem nela está salvo e seguro. Nada pode feri-lo. Nenhuma bomba atômica, nenhum cobalto, nada mais, pode tocar o protegido de Deus, salvo, seguro, ancorado. Que maravilhosa esperança que temos em Cristo Jesus! Note que havia um homem com ele, seu servo, rapaz espiritual, ia e derramava água nas mãos do profeta. Uma grande posição ele tinha. Porém, quando ele viu o exército sírio completamente em volta de Datã, tinha tudo encurralado, Ele disse, meu pai, olhe lá, que grande número! Ora, estamos cercados! Agora, isso é o natural. Quando tudo parece dar errado, apontando seus dedos para você, dizendo isso e aquilo. E o médico diz que você não pode ficar bom e assim por diante. Isso é simplesmente a coisa natural para você pensar, oh, que coisa, este é o meu fim. Porém, Elias disse, há mais dos que estão conosco do que os que estão com eles. Agora, você pode imaginar como aquele profeta, ou aquele Geás, se sentiu, o servo. Ele olhou para ele e ele disse, ora, eu não vejo ninguém. Ele disse, Deus abre os olhos deste rapaz. E tão logo, Deus fez algo. Aqui está, entenda isto. Quando Deus abriu a sua visão espiritual, Na volta toda ali, do profeta, estavam carruagens de fogo e anjos de fogo. Ora, ele viu o... Ora, as carruagens de fogo sobrepujavam em número aquele exército sírio, aos milhares. As montanhas estavam pegando fogo, anjos de fogo, cavalos de fogo, carruagens de fogo. E a Bíblia diz que os anjos de Deus encampam sobre aqueles que o temem. E a Bíblia diz que os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem. Do mesmo modo é hoje à noite. Eu me pergunto o que aconteceria se um homem aqui hoje à noite que tivesse o poder de atingir seus olhos e dizer Olhe, encontram-se em volta desse tabernáculo hoje à noite. Você seria membro aqui para o resto da vida? Certamente. Sim, senhor. Às vezes você não pode ver com seus olhos naturais, mas você pode sentir o impulso disto. Algo perto. Um sexto sentido que indica que algo está perto. Observe-o esta manhã, abrindo os ouvidos do surdo, fazendo os que tiveram paralisia infantil andar por aqui como se não houvesse nada de errado com eles. O que é isso? É o sentido interior. Eu quero dizer o sentido, o sexto sentido que está consciente, o espírito de que algo está perto. Tenha fé em Deus. Agora, ele não viu isso no princípio, porém, Elias provavelmente não viu isto. Porém, ele pediu para que os olhos do rapaz vissem isto. Porém, Eliseu estava consciente que eles estavam ali. Amém! Tomé uma vez disse, deixe-me colocar minhas mãos no seu lado. Jesus disse, porque me viste e creste. Quanto maior é o galardão daqueles que nunca viram e creem. Tais somos nós hoje à noite para todo aquele que crer sem ter visto. E note, então Elias foi até lá onde esta circunstância estava e falou com eles. Primeiro, ele foi lá e a Bíblia disse, Ele os feriu de cegueira. Cegueira! E foi até eles. Eu fui lá e fui lá para eles. Todo mundo tinha perfeita, como eu sei. Mas a Escritura disse que eles eram cegueiros. Cegueira! E foi até eles. Cada um tinha a visão perfeita, que eu saiba. Porém, a Escritura disse, eles estavam cegos. Um pequeno companheiro, algumas noites atrás, disse para mim, Se você for um homem de Deus, fira-me de cegueira. Eu disse, você já está cego. Está vendo? Está vendo? Já está cego. Note, e ele foi lá até onde esta grande circunstância estava. Esta grande coisa estava. E ele disse, vocês procuram por Elias? Disseram, sim. Disse, venham, sigam-me. E os levarei exatamente a ele. Elias disse isto para eles. Eles estavam cegos com respeito a quê? Eles estavam cegos para o fato que esse era o profeta de Deus. Eles estavam cegos para isto. E ele os levou direto para o embusho. E ele os guiou diretamente para a emboscada novamente. Disse, venham, eu lhes mostrarei Elias. E era Elias os levando ali. E quando eles olharam em volta e descobriram que eles estavam cercados em volta, o rei disse, meu pai, eu devo feri-los? Ele disse, tomaria você um prisioneiro e eu feriria? Disse, dê-lhes algo para comer e envie-os de volta ao seu país. Essa é a maneira de terminar as guerras, não está correto? Certamente. Oh, que coisa! Se nós simplesmente adotássemos esse princípio hoje de alimentar seu inimigo. Façam o bem àqueles que os odeiam. Amém! Ali agora a cegueira. Agora Elias, ou eu quero dizer, não Elias agora, porém, Daniel. Daniel previu. Ele era um profeta. Ele viu a vinda do Senhor. Ele viu o fim do tempo vir. Ele viu como tiveram início os gentios. E se você notar, os gentios tiveram início com uma adoração de ídolo. Eles estavam adorando um grande ídolo que foi colocado no campo, um ídolo de um homem. Eu creio o do próprio Daniel, porque o rei Nabucodonosor o chamou de Belsasar, o qual o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor era seu Deus. E ele começou a adorar a imagem de um homem santo e justo. E Daniel recusou fazer isto. Do mesmo modo fizeram os filhos hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa é a maneira que se originou. E foi condenada. Essa cabeça de ouro se originou através da adoração da imagem forçada a isto. E culminou em uma mão sobrenatural, escrevendo uma linguagem sobrenatural que somente o entendimento sobrenatural poderia entendê-la. Amém! É dessa maneira que o reino gentil teve início e terminará da mesma maneira. Isso é correto. Através de obras sobrenaturais. Interpretação sobrenatural. Você sabe do que eu estou falando? A operação do sobrenatural. Oh, quão maravilhoso! Vocês não estão felizes hoje à noite? Crem no sobrenatural? Sim. Agora então, depois destas visões, ele mostrou-lhe exatamente onde as nações se encontrariam. Ele mostrou-lhe como que havia tantos anos que dependiam ainda dos judeus. Ele disse que o Messias virá, ele profetizará nas setenta semanas, as quais são três anos e meio. No meio disso, ele será cortado, o qual são sete anos. Setenta semanas estão determinadas para teu povo. Sete anos de profecia para os judeus. Ele disse que o Messias virá e irá profetizar no meio das sete semanas, sete dias. Ele será cortado. Em sua abominação, fazer desolaturas e estarão em seu lugar. E eles irão desligar as paredes de Jerusalém, os jantais, por um tempo, tempo e o dividir de tempo. Ele disse, e o Messias, o príncipe, virá e profetizará. No meio das sete semanas, sete dias, ele será cortado. Na abominação que faz desolações, se encontrará em seu lugar. E esmagarão as paredes de Jerusalém, os jantios, por um tempo, tempo e metade de um tempo. Agora, quando o Messias veio, Jesus, ele pregou exatamente três anos e meio e foi cortado, para um sacrifício. A obrigação diária foi tirada. E a desolada, a abominação que faz desolação, a mesquita de Omar, foi estabelecida hoje no lugar do Santo Templo. A mesquita de Omar, encontra-se exatamente onde o templo se encontrava. E ele disse que derrubariam os muros de Jerusalém sobre Jerusalém, até que a dispensação gentia seja consumada. Porém, no fim dos gentios, permaneceria três anos e meio ainda para os judeus. Agora, note uma das coisas mais notáveis da história profética. Eu não afirmo saber a profecia da Bíblia, porém, isto é como ler um jornal. É mais claro. E o que nós lemos aqui, nós sabemos que é a verdade. Note, dois mil, sim. Dois mil e quinhentos anos, os judeus têm estado espalhados por toda a nação debaixo do céu. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, trazendo-os de volta. Ele endureceu o coração de Hitler, o coração de Mussolini e assim por diante, até que ele os levou de volta para a Palestina. Voltando, eles fizeram uma nação novamente, e no dia 6 de maio de 1947, a bandeira judaica foi levantada sobre Israel pela primeira vez, por 2,500 anos. A bandeira mais antiga do mundo foi levantada pela primeira vez, em 2,500 anos. E ele disse que nos últimos dias ele levantaria uma bandeira sobre Jerusalém, mostrando que o tempo está próximo. E note, aqui não faz muito tempo, eu assisti um filme profético rodado de lá, e eles estão recolhendo aqueles judeus aos milhares pelos aviões. Vocês já viram isso no jornal, e assim por diante? As revistas Luke e Life têm publicado isso? Milhares de judeus retornando, eles perguntaram, disseram, Por que vocês estão retornando? Os jovens deles estavam levando em suas costas pessoas aleijadas, velhas. Disseram, vocês estão voltando para a terra natal para morrer? Disseram, não, estamos voltando para ver o Messias. Jesus disse, quando virdes a figueira com rebentos e todas as árvores com rebentos, sabeis que o tempo está próximo, ou a primavera está próxima, ou o verão. Então, quando vocês veem que essas coisas virem ao passado, levantem suas cabeças! A sua redenção está nos abençoada! Amém! Assim que quando virdes estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças! Disseram, a vossa redenção está próxima! Hoje à noite, enquanto este mundo está corruído pelo comunismo. Oh, eu estava falando com um homem há algum tempo atrás sobre uma das melhores autoridades, eu creio, que eu saiba. E quando ele falou coisas concernentes a essa nação e ao comunismo, isso estremeceria você até ficar de joelho. Correto? Como está corroído? Não existe mais nada sólido, nem mesmo em nosso próprio país, dificilmente. Há somente uma coisa sólida que eu sei que permanecerá, é a rocha, Jesus Cristo. Nós recebemos um reino que não pode ser movido. E neste dia, quando tudo mais está desmoronando, nós temos um fundamento sólido, o Senhor Jesus Cristo. Venham a isto, amigos. É um refúgio no tempo de tempestade. Que coisa maravilhosa! Ele viu tudo isto acontecendo. Nós vemos os judeus agora. A Bíblia disse que Jerusalém, e eles floresceriam como uma rosa. E como eles foram irrigados essa terra? E eles também, o profeta, falaram e disseram, que aquele dia, aquela água vai vir do norte. E eles também, o profeta falou e disse, naquele dia que a água viria do norte. Não havia água ali, então, nem nascentes de água ali, então. Porém, nos últimos anos, surgiu um poço jorrante e está irrigando os vales. E sua irrigação é um dos maiores pontos de agricultura pela sua extensão do mundo. E todas estas grandes substâncias químicas, bem no mar, morto. Há suficientes substâncias químicas no fundo dele que toda a riqueza do mundo não poderia comprar. As substâncias químicas, urânio e tudo mais, bem no fundo do mar morto, que agora pertence a Israel. A figueira dando seus rebentos. Não somente isso, porém, as outras árvores estão dando seus rebentos. A comunidade está dando seus rebentos. O Anticristo está dando seus rebentos. E a Igreja de Deus está dando seus rebentos. Ela está brilhando para sua poder de novo. Os comunistas estão dando seus rebentos. O Anticristo está dando seus rebentos. E a Igreja de Deus está dando seus rebentos. Ela está florescendo em seu poder novamente. A lagarta comeu parte dela. O gafanhoto comeu parte dela. A locusta comeu parte dela. O pulgão comeu parte dela. Porém, Deus disse, Ela viverá novamente. Ela está dando seus rebentos agora. As árvores estão dando seus rebentos. Daniel previu isto. E regozijou. Agora, neste tempo, ele disse, E naquele tempo, o capítulo 12, E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Oh, que coisa! Vocês não estão alegres dos seus nomes estarem em seu livro? Quando ele, Daniel, aqui ouviu, Veio ao ancião de Dias, cujo cabelo era branco como a neve, e ele abriu os livros. E eles foram julgados, todo homem, pelos livros. O grande trono branco do juízo. Agora, Daniel está dando esta garantia no fim da dispensação gentil. Agora, Deus e a Daniel esta segurança, e no fim da dispensação gentil. Leia o... Quando você for para casa e amanhã, leia o capítulo 11. Você pode ver como o rei do norte está vindo, o qual não é nada menos que a Rússia, vindo para pressionar contra ele, como um remoinho. E a grande batalha do Armagedom será travada bem ali perto dos portais de Jerusalém. Note, oh, gosto muito disso. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que se achar escrito no livro, no livro da vida do Cordeiro. Michael, o grande príncipe, se levantará pelo quê? Pelo teu povo. Muito bem. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Quando? Quando estes períodos de tempo cederem, e uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Simplesmente tão seguro quanto há uma vida eterna, há um afastamento eterno. Isso é determinado através de como você trata Jesus Cristo em sua vida. Se você o ama e nasce de novo e recebe o seu Espírito, você tem vida eterna. Se você não tem, você não tem vida eterna. Se seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem vida imortal. Se não está escrito ali, você não será reconhecido. O que é? Todas aquelas profecias estão cumpridas. Tudo está cumpridas. O que é? Todas aquelas profecias estão cumpridas. Tudo exatamente até este tempo. A cabeça de ouro passou, como Daniel disse que passaria. O reino babilônico. Sucedendo isso, ele disse que haveria os medos e os persas. Eles sucederam o reino babilônico. E eles perderam para quem? Os gregos. Alexandre, o grande. E eles perderam para o quê? Os romanos. E os romanos se dividiram para todo o mundo, a Roma Oriental e Ocidental, as duas pernas. E ele disse que ferro e barro estavam nos dedos, os dez dedos, os dez reinos. E ele disse que não se misturariam e se casariam entre si romanismo e protestantismo. E naquele dia, quando esta coisa existiu, a pedra foi cortada da montanha sem mãos, e rolou, e esmiuçou a coisa. E isso tomou o lugar da imagem. Deste modo, meus irmãos, nós estamos tendo angústias hoje à noite. Guerras, rumores de guerras, terremotos em diversos lugares, perplexidade do tempo, sofrimento entre as nações. Eu, a pouco, voltei do exterior e não vi uma nação que não esteja tremendo de medo. Eles não sabem o que vai acontecer a seguir. Mas não somos orgulhosos hoje que nós sabemos o que vai acontecer a seguir. O Senhor Jesus Cristo vai vir a segunda vez. porém, como estamos agradecidos hoje à noite e por sabermos o que vai acontecer a seguir. O Senhor Jesus Cristo virá a segunda vez em glória e majestade. E cada homem ou mulher que for encontrado escrito no livro da vida do Cordeiro ressuscitará com seus entes queridos para encontrar ao Senhor no ar. Oh, que coisa maravilhosa! Essa é a razão porque nós dizemos em nada pomos nossa fé senão na graça de Jesus. Ao vir cercar-nos a tentação é Cristo a nossa salvação. E naquele tempo Miguel se levantará o grande príncipe Miguel era Cristo naturalmente o qual lutou as guerras angelicais e ele caes no céu com o diabo. Satanás e Miguel lutaram juntos ou lutaram um contra o outro melhor dizendo. E agora, e naquele tempo ele disse tantos quantos forem encontrados escritos no livro foram libertados. E aqueles que têm feito justiça observe isto os entendidos pois resplandecerão como o resplendor do firmamento e como os e os que há muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre Eu vejo isso às vezes e penso irmãos eu saio pela manhã eu gosto muito de levantar cedo vocês não gostam de levantar cedo? Eu me lembro quando os irmãos e eu estávamos nas montanhas de madrugada por volta das 4 horas nós nos levantávamos olhávamos pairando lá e lá estava a estrela da alva fica bem escuro pouco antes do romper do dia nós vemos as trevas se avolumando agora o que é isso? é a luz pressionando contra as trevas uma tem que desaparecer toda criatura rastejante que é ativa durante a noite quando aquele sol surge elas vão para o abrigo quando a luz brilha noite e escuridão noite e luz não podem existir no mesmo edifício ou é escuridão ou luz e a luz é muito mais poderosa do que as trevas assim é Cristo muito mais poderoso do que todos os inimigos do mundo agora os cientistas nos ensinam que à medida que a luz começa a vir ela condensa as trevas e as trevas reúnem toda a sua hoste para lutar contra a luz porém a luz prevalece e avança e a Bíblia disse nos últimos dias que Satanás viria como um leão rugindo ele está reunindo todos os seus inimigos todos os seus amigos nossos inimigos e está congregando e está congregando-os culminando-os sob uma grande cabeça a marca da besta nos círculos eclesiásticos a confederação de igrejas todos se unindo e tornando-se uma grande organização igual ao catolicismo e os impérios e os impérios do mundo estão se unindo e formando uma grande cabeça lá nos círculos políticos chamado comunismo e a luz de Deus está continuando firme o que está acontecendo ao mesmo tempo para causar isto a igreja cristã a igreja do Deus vivo está sendo ungida o poder está vindo até ela ela está recebendo o Espírito Santo no ano passado nos círculos do Evangelho Pleno houve 1 milhão e 500 mil conversões a maior que já abrangeu a terra por anos após anos nós não estamos mais em um beco nós estamos em um boulevard de aleluia nós não estamos mais no depósito 1 milhão 500 mil conversões na categoria do Evangelho Pleno no ano passado ultrapassou o catolicismo e tudo mais oh que coisa o que é isso a luz está se juntando grandes cultos a luz de cura tem se espalhado pelo globo aleluia lá em Formosa campanhas de cura estão se dando lá no Japão campanhas de cura estão se dando lá nas regiões geladas do norte campanhas de cura estão se dando ao redor do mundo campanhas de cura aleluia homens estão recebendo o Espírito Santo de todo lugar nós estamos no fim do tempo o que isso está causando então o diabo diz agora é minha vez ele está congregando suas forças a confederação de igrejas está tentando parar isso dizendo eles não passam de um monte de matracas eles não tem nada de especial é tudo fanatismo não há nada dessa coisa de operar no sobrenatural é o mesmo tempo o cabeça da associação médica escreveu um artigo no jornal e disse ninguém tem direito de entrar numa sala de enfermos para ministrar as pessoas que não creia no Deus Todo-Poderoso eu aceito como seu ajudador o Arauto Cristão entrevistou médicos no mês passado deram declarações que eu mesmo não poderia escrever se eu estivesse tentando me vangloriar disto o que é isso? no meio de tudo Deus fará os seus inimigos testificarem para a sua glória sim senhor o médico disse nós podemos somente dar assistência porém Deus é o curador eu disse aqueles grandes homens estão acabando de descobrir o que nós bando de patetas sabíamos o tempo todo isso é correto qualquer dia glorioso destes você descobrirá que este grupo de poder que muda prostitutas em damas e bêbados em cavalheiros e cristãos é o mesmo poder que os tirará desta terra e os levará para o lar no rapto para a glória talvez seja tarde demais talvez seja tarde demais para muitos naquele dia Miguel se levantará pelo povo ele não se levantará pelas nações ele se levantará pelo povo e muitos aqueles que dormem no pó da terra alguns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno porém aqueles que são sábios e tornam muitos a justiça brilharão como as estrelas para sempre e sempre aleluia uma tenda e uma choupana para que deveria me preocupar estão construindo um palácio para mim lá venha visitar-me algum dia o que é isso eu saí e olhei para aquela grande estrela da alva ao começar a se mover além o que a estrela da alva significa a estrela da alva está somente refletindo a suprema luz do sol que está se aproximando está certo a estrela da alva a razão por ser tão brilhante você sabe porque é o sol está muito mais perto dela está avançando e a estrela da alva saúda a vinda do sol muito bem estrelas da alva é tempo de ir saudando a vinda dele brilhem estrelas da alva levantem cedo ela diz o filho logo estará aqui quando olhamos e vemos aquela estrela da alva enquanto ela está brilhando no céu significa que o sol brilhará muito logo e quando nós vemos as estrelas da alva de Deus surgindo e brilhando para a glória da ressurreição de Jesus Cristo mostra que esse ser supremo está avançando as luzes estão se juntando porém a estrela da alva grita esperem não demora até a luz do dia chegar esperem não demora até a luz do dia chegar continue esperando assim como a irmã Murphy e aqueles outros costumavam cantar continue esperando a luz do dia logo vem espere até que eles as estrelas da alva estão brilhando para o mundo agora iluminando o mundo pouco antes da grande escuridão e do grande raio do céu a vinda do senhor ouçam bem agora agora ele disse eu olhei para a estrela da alva e pensei oh estrela da alva eu olhei para baixo um dia estando de pé ali o irmão woods e eu ele tinha acabado de fazer uma fogueira e nós íamos tomar o café da manhã e eu virei e olhei para a estrela da alva fui até aqueles arbustos de cedro e o vento soprando pelos pinheiros eu parei ali senti-me bem respirando aquele bom refrescante ar da manhã e até que frio bem frio se fosse até o riacho apanhasse o balde d'água ficava gelado antes de você ficar de pé estando lá de pé levantando minhas mãos lá naqueles pinheiros eu olhei para a estrela da alva eu pensei oh olha aqui o que 45 anos tem feito para mim eu disse oh olha aqui estou ficando enrugado minhas mãos estão ficando enrugadas o cabelo caindo perdendo os dentes oh o que 45 anos tem feito para mim porém eu disse olhe além aquela estrela da alva está simplesmente tão linda e brilhante o quanto ela estava no dia que Deus assoprou de suas mãos e disse brilhe então eu pensei nessa escritura eu disse porém Deus prometeu se nós fôssemos sábios e tornássemos muitos da justiça que nós brilharíamos mais do que as estrelas para sempre eu pensei estrela da alva você está brilhando agora porém espere até que nós cheguemos aí aleluia brilharemos mais do que as estrelas para sempre eu podia ouvir aquele vento descendo a colina quase ao romper do dia sussurrando através daqueles pinheiros dizendo há uma terra além do rio que chamamos doce e eterna e somente alcançaremos pela fé um ao mundo entrar a vemos nesse lar de bem supremo quando o salvador chamar a mim e a ti que grande coisa os entendidos a muitos ensinarão a justiça e resplandecerão mais do que as estrelas para sempre e eternamente por isso que diferença faz de qualquer maneira para que é este pequeno espaço de tempo aqui este pozinho de terra verme invertebrado pequeno corpo mortal que tem de corromper se voltar ao pó e os vermes da carne o comerão oh que coisa deixe-me surgir com tudo o que está em mim e brilhar para a glória de Deus deixar todo embaraço para que o Espírito Santo possa transmitir seus poderes e glória através da pregação do evangelho e da cura dos enfermos para vindicar Jesus Cristo ressuscitado dos mortos oh que coisa sempre e eternamente mas tu Daniel fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo pois muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará e eu Daniel contemplei e olhei e eis que estavam outros dois um desta banda a beira do rio e um da outra banda a beira do rio e ele disse ao homem vestido de linho Espírito Santo que estava sobre as águas povos e multidões o Espírito Santo sobre as pessoas oh aleluia o Espírito Santo Apocalipse 15 16 diz que a densidade e multidões a água significa densidade e multidões de pessoas e aqui está um em linho branco ele próprio acenando para cá e para lá sobre as águas com suas mãos levantadas para o céu jurando por aquele que vive para todos sempre quando estas coisas acontecerem não haverá mais demora aleluia não haverá mais demora jurou isso quando nós vimos estas nações se rompendo e coisas acontecendo assim o mistério de Deus já está cumprido o que é o mistério de Deus Deus em você a esperança da glória reluzindo o batismo do Espírito Santo então ele disse quando estas coisas acontecerem não haverá mais demora aqueles que conhecem o seu Deus disse Daniel nos últimos dias muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará porém aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas nos últimos dias eles farão proezas oh proezas de fé estão se manifestando ao redor do mundo hoje a noite repetidamente por todas as nações grandes campanhas os cegos enxergam os surdos ouvem o coxo anda pessoas de todos os caminhos da vida estão aceitando eles estão recebendo o Espírito Santo não somente o pobre e o mendigo porém o milionário e tudo mais Deus está tomando e colocando seu manto sobre cada um e dando-lhes um convite para a ceia do casamento e o grande sumo sacerdote Belquisedeque virá algum dia e nós tomaremos a comunhão novamente com ele no reino de Deus qualquer desses grandes gloriosos dias oh eu estou tão feliz hoje a noite de estar no reino sim senhor algum grande dia algum maravilhoso do dia não haverá mais demora veja nós viemos da eternidade nós éramos antes que houvesse o mundo você sabia disso Deus fez o homem em sua própria imagem onde estavas tu ele disse a Jó quando Jó pensou que tivesse sabedoria disse onde estavas tu quando eu fundava o mundo antes que eu o fundasse quando os filhos de Deus cantavam juntos e as estrelas da alva rejubilavam as estrelas da alva rejubilavam aquelas estrelas brilhantes rejubilaram quando elas viram que um dia elas faziam uma habitação aqui na terra e o rei Melquisedeque viria na justiça de Deus e daria sua vida para nos redimir a Deus de volta novamente e agora estrelas brilhantes para sempre e eternamente onde estavas tu quando eu fundava o mundo faze-me saber onde elas estão ligadas nisto diz-me sobre o que as estão fundadas diz-me singe os teus lombos eu quero falar contigo como homem e Jó prostrou-se sobre o seu rosto como morto ele não pôde suportar isto Deus estava ali aí está onde estavas tu quando eu fundava o mundo este glorioso evangelho foi profetizado pelos profetas do antigo testamento atravessou as eras está aqui hoje a noite está vindicado por Deus tem abrangido o mundo tentaram apagá-lo porém tente apagar um fogo num dia ventoso e com madeira seca na floresta fora não se consegue apagá-lo quanto mais se luta contra ele mais fôlego se dá a ele quanto mais fôlego se dá mais ele queima essa é a única coisa nós costumávamos fazer uma pequena fogueira nas montanhas quando eu costumava tentar fazer uma fogueira pegar fogo de madrugada eu ia ali e jogava alguns gravetos nela começava a formar fumaça eu sei que tão certo quanto há uma pequena fumaça há fogo em algum lugar ali a única coisa que eu tinha que fazer era tomar meu chapéu e começar a banar e finalmente pegava fogo é disso que a igreja necessita hoje é de um outro abano do impetuoso e veemente vento como o que caiu no dia de Pentecostes para abaná-la de volta a fé novamente para receber o Senhor Jesus Cristo na sua vinda em glória veja os sinais maravilhas coisas misteriosas acontecendo terremotos em diversos lugares ondas gigantescas quebrando as encostas exatamente como Jesus disse que faria os homens desfalecendo temor temor oh quem vai lançar a primeira bomba de cobalto o que acontecerá dentro de poucas horas o mundo todo será aniquilado ora nós estaríamos na presença de Deus antes mesmo que ela caia do avião isso é correto o que será não será nada porém nós sairemos deste velho manto de carne nós morreremos ressuscitaremos e receberemos o prêmio eterno e ao atravessarmos o ar clamaremos adeus adeus doce hora de oração estará tudo terminado e nós iremos para o lar deixaremos este velho corpo trocá-lo por uma coroa e um manto além que não se desvanecerão nós nos tornaremos de velho velha a jovem para vivermos para todo o sempre ultrapassarmos em esplendor e imortalidade para andarmos de um lado para o outro nas ruas da glória na presença do senhor jesus cristo dizendo glória a deus nas alturas ele fez grandes coisas em nosso meio enquanto nós estamos na jornada hoje com o poder de deus vindicando tudo por todo lado vamos olhar em volta e ver onde estamos ver a figueira dando os rebentos ver as outras árvores dando os rebentos ver as nações dando os rebentos ver a igreja do espírito santo dando os rebentos ver o pentecoste se repetindo voltando os mesmos sinais e maravilhas aleluia vamos orar pai celestial nós te agradecemos hoje a noite pelo poder da ressurreição de jesus cristo pelo seu grande ser supremo pela sua unção do espírito santo nós te agradecemos porque ele está aqui agora vivo sempre vivo fazendo intercessões baseada em nossa confissão nós te agradecemos pelo seu poder de cura que nos apanhou como que sonhe senhor nos tirou do sepulcro nos ressuscitou e renovou nossa força e nos deu poder para irmos brilhar aqui nessa escuridão nós te agradecemos por isto pai nós rogamos que tu abençoes cada um que não é salvo abençoa todos os salvos concede pai cura todos os enfermos recebe glória abençoa este pequeno tabernáculo abençoa as pessoas abençoa o irmão Neville o pastor abençoa todos os diáconos os administradores concede senhor impõe tuas mãos curadoras sobre eles esse o diabo vier e causar pequenas diferenças cura senhor rapidamente com o bálsamo de Gileade concede senhor derrama o azeite da unção sobre eles faz os humildes de coração afáveis de alma que eles possam andar nas pegadas do senhor Jesus as coisas físicas acontecem com eles e tornam-se enfermos possa o anjo de Deus permanecer perto para aplicar o sangue de Jesus concede cura todas as enfermidades ajudem-me Senhor enquanto avanço para os campos vendo essa grande necessidade que necessidade hoje milhões tem morrido 144 mil pagãos morrem hoje sem conhecer a Cristo ajuda-me Deus amado abençoa todos nós juntos e algum dia ressuscita-nos desta terra para o além Senhor para sentarmos contigo em teu trono nos lugares celestiais além em Cristo Jesus concede Pai até aquele tempo que a saúde e a força sejam nossas pois nós pedimos no nome de Jesus amém ó desejo vê-lo ver ao Salvador quero ver seu rosto pleno de amor naquele grande grande dia eu hei de cantar já passou todo afã todo meu pesar o feliz ao doce lar por fé em Jesus e lutando para trazer almas para a luz muitos dardos contra mim sim acesos vem mas eu sei que pela fé vencerei aqui ó eu quero vê-lo ver ao Salvador quero ver seu rosto pleno de amor naquele grande dia eu hei de cantar já passou todo afã todo meu pesar agora ouça apenas um momento quantos metodistas estão aqui levantem a mão metodistas quantos batistas estão aqui levantem a mão quantos presbiterianos aqui levantem a mão quantos nazarenos levantem a mão quantos pentecostais levantem a mão quantos luteranos levantem a mão bem nós estamos todos aqui olhe um grande grupo visturado todos sentados em um lugar em lugares celestiais regozijando na benção agora eu desejo que os metodistas deem um aperto de mão nos batistas o batista no luterano virem para o lado agora e um dê um aperto de mão no outro e virem de volta nessa direção agora enquanto cantamos este e lutando para trazer almas para a luz muitos dardos contra mim sim acesos vêm mas eu sei que pela fé vencerei aqui oh eu quero vê-lo ver ao salvador quero ver seu rosto pleno de amor naquele grande dia eu hei de cantar já passou todo ação todo meu pesado isso não faz você sentirem bem não faz você sentirem como se todas as suas quantos cristãos estão aqui levantem a mão todos que creem no senhor jesus cristo levantem a mão oh que coisa que coisa maravilhosa agora ao nos separarmos ao partirmos de nossos diferentes lares vamos com oração agora vamos cantar nossa boa antiga canção de despedida quantos a conhecem leva tu contigo o nome todos juntos agora vamos cantar leva tu contigo o nome de jesus o salvador este nome dá consolo seja no lugar que for nome nome bom doce a fé doce a fé a esperança do porvir se nome bom doce a fé a esperança do porvir ouça nome santo e venerável é jesus o amado o amado rei dos reis senhor eterno ó tu aclamarás no céu nome bom doce a fé doce a fé a esperança do porvir nome bom doce a fé a esperança do porvir eis aqui o que desejo que você faça leva tu contigo o nome para bem te defender ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer nome bom nome bom doce a fé a esperança do porvir nome bom nome bom doce a fé a esperança do porvir amém